Olá, meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná. Estou passando aqui nessa madrugada, já virou. O ano 2021 já ficou pra trás. E agora já passou de meia-noite. Agora já estamos no dia 1º de janeiro de 2022. Estou passando aqui pra desejar pra você que está me assistindo, você meu amigo inscrito, você que não é inscrito, mas sempre está acompanhando os vídeos, amigos, pra lhe desejarem a todos, de A a Z, um feliz ano novo, um feliz 2022. Quem sabe o ano 2020, o ano 2021, não foi muito bom pra você, mas o meu voto é que esse ano 2022 seja um marco na tua vida. Tá bom, meus amigos? Deus abençoe a todos. Não vou citar nome e não falhar, mas tem várias pessoas que nos acompanham aqui, de vários estados brasileiros, de lá de Piauí, de lá de Alagoas, de lá do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui do Paraná, tem muita gente que nos assiste. Também tem pessoal de lá dos Estados Unidos, do Canadá, tem gente que nos assiste aqui. Também de lá do Afeganistão, tem gente que de vez em quando aparece por aqui. Dos Estados Unidos, já falei. E pessoal também aqui de outros estados, tantos que a gente não lembra. De Amazonas, meu amigo Orlando, que sempre está assistindo os vídeos. Um abraço, Orlando. De lá do Amazonas, Manaus. O Brasil Misturado, de lá do Belém do Pará. Um abraço, feliz ano novo. A todos vocês. Não vou citar nome, não vou esquecer de muitos. Diazê, você que vai ver esse vídeo, receba a tua bênção a partir de hoje, dia 1º de janeiro de 2022. Vai ser uma bênção. É um ano profético. E eu profetizo bênção na tua vida, na área familiar, na área conjugal, na área financeira, na área espiritual, principalmente. Tá bom? Eu profetizo bênção sobre a tua vida. Tá bom? Não desista. Continue mais um pouquinho. Fique firme com o Senhor Jesus, que Ele tem bênção para nós. Acabando de chegar da igreja, passamos lá de joelho dobrado, e lá eu incluí todos vocês, aqui do canal TV Esperando o Paraná, em orações. Para que Deus possa dar vitória. Para que Deus possa dar alento e acalento. Tá bom, meus amigos? Deus abençoe. Feliz 2022. E vinte e dois. E vinte e dois. E vinte e dois. Obrigado.